Música Nesta terça-feira, a sessão plenária começou com a votação da proposta enviada pelo Poder Executivo que dá tratamento tributário diferenciado para a querosene de aviação. A medida tem como objetivo diminuir a alíquota de ICMS na saída interna do combustível para 7%, beneficiando as empresas de transporte aéreo de cargas ou pessoas que operam nos aeroportos do Estado considerados Centro Internacional de Conexões de Vôos, também conhecidos como HUB. O texto segue agora para análise do governador. Todos os aeroportos do interior do Estado usarão a alíquota do QAV de 7 pontos percentuais, excessos, exceto os da capital do Estado, São Santos do Monte, Jacarepaguá, que não são HUB de voo internacional. Também foi votado um projeto de decreto legislativo para prorrogar o Estado de Calamidade Pública devido à crise financeira gerada pela pandemia nos municípios de Arraial do Cabo, Belforrocho, Tanguá e Patido Alferes. O reconhecimento do Estado de Calamidade permite que fiquem suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. As contratações realizadas neste período, que vai até o dia 31 de dezembro deste ano, deverão ser disponibilizadas na internet. O texto assinado pelo deputado André Siciliano recebeu sete emendas e retorna às comissões. Ainda hoje está chegando alguns prefeitos pedindo para incluir os municípios. A exemplo de Miguel Pereira. Não sei se entre as sete emendas que já foram apresentadas tem Miguel Pereira. Na segunda sessão do dia foi votada a proposta de autoria do deputado Pedro Brazão, que proíbe escolas privadas de cobrarem taxas extras para a emissão da primeira via da declaração de matrícula, frequência, histórico escolar e outros documentos inerentes ao aluno. O texto aprovado vai para a sanção ou veto do governador. Essa cobrança já foi considerada abusiva em tratamento abordado por legislação federal e pela portaria do Ministério da Educação, número 230. Portanto, esse meu projeto de lei beneficia todos os alunos do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio poderá ter patrulha protetora dos direitos da criança e do adolescente. A proposta apresentada pelo deputado Wellington José prevê que as patrulhas devem ser compostas por agentes de segurança capacitados de maneira contínua com base no Estatuto da Criança e Adolescente e devem dar apoio aos conselhos tutelares, delegacias especializadas e às várias da infância e da juventude no cumprimento de medidas cautelares e protetivas. O texto recebeu 22 emendas e retornou para análise das comissões. De acordo com um recente estudo da Fundação Infância e Adolescência, a FIA, em 60% dos casos de agressão a menores, os atores são próprios pais ou seus companheiros. Por isso, temos que criar algum mecanismo para escutar a distância entre testemunhas, pessoas que possam denunciar esse abuso às autoridades competentes. Na ordem do dia, foi votada a proposta apresentada pelo deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a implementar o programa Disque Ronda Escolar, uma linha telefônica específica para o recebimento de denúncias de crimes no entorno das escolas estaduais. O texto aprovado segue para análise do governador. O governo também pode ser autorizado a usar marca oficial para comercialização de produtos. O texto de autoria dos deputados Alexandre Kinoploch e Rodrigo Amorim prevê que o governo venda suvenirs, camisas, bonés e acessórios com marca própria e de instituições e órgãos subordinados, como BOP, Corpo de Bombeiros, entre outros. O intuito da proposta é estimular a economia, gerando renda aos cofres do Estado e aumentar o sentimento de civismo no cidadão fluminense. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Projeto que visa dar a possibilidade para o Estado do Rio de Janeiro trazer novos recursos com as suas marcas. Algumas pessoas tendem a achar que esse processo, que esse projeto tem alguns erros, como por exemplo as marcas das polícias, e achar que a polícia vai vender farba. Isso aí é um equívoco. Inclusive, até para as universidades vai ser uma boa oportunidade de poder também licenciar as suas marcas. Rio pode ter política estadual de incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups. É o que propõe a matéria apresentada pelo deputado Chiquinho da Mangueira. Desde burocratizar a entrada de startups no mercado de inovação tecnológica, Dar segurança e apoio às empresas em processo de formação e buscar modelos de incentivo para investidores são alguns dos objetivos da proposta, que recebeu 15 emendas e retornou às comissões. Nós vamos criar novas possibilidades e com isso é uma luta que a gente vem tendo desde 2016, mas chegou o grande momento para que a gente possa realmente fazer com que essa atividade se torne uma atividade importante como ela é. Ela só precisa ser cada vez mais valorizada. Exigir de candidatos experiência prévia como critério de admissão para uma vaga de estágio pode passar a ser proibido. É o que prevê o texto assinado pela deputada Marta Rocha, que impõe multa de até 30 mil reais para a empresa que insistir com a prática. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador.